Jornada milionária. Tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro no automático. Já falando um pouco de você, como você começou nessa área de investimento? É uma mistura, né? Negócios, investimento, entretenimento. Você conseguiu mudar realmente o jeito que os jovens via negócios. Porque antigamente, na minha época, negócio era uma coisa meio chata, né? Tipo, você falava negócio, parecia que, meu, é trabalho... Coisa engravatada, né? Muito formal. O bigode, né? Aquela coisa chata, você trabalhar muito ali, às vezes não ser reconhecido. E você conseguiu fazer do empreendedorismo uma coisa legal, uma coisa que, meu, eu vejo vários jovens hoje. Pois é, cara. Eu tive muitos privilégios na vida, né? E todos eles, graças àquela mulher que está ali, que nunca diminuiu da sua própria integridade, da sua essência, para deixar de me dar as coisas que eu queria, que eu precisava. Então, eu fui muito bem educado. Sempre tive comida na minha mesa. Sempre tive um ecossistema muito próspero para poder adquirir conhecimentos que, muitas vezes, iam até além do que o senso comum ditava que eram mais importantes para a nossa vida, né? Inclusive, mesmo coisas que a minha própria mãe acreditava que eram pertinentes para serem aprendidas e que, muitas vezes, para a nossa vida real, não são tanto. E o que aconteceu? Eu era novo, comecei a me interessar por YouTube, porque eu gostava muito de música. O meu pai me levou para aula de violão, começou a me ensinar, me tomou aula de piano também. E depois fui desenvolvendo com base no gosto de poder ir para o YouTube e aprender a fazer. E eu comecei a assistir canais que também produziam música, só que de uma forma muito peculiar. Eram vários canais diferentes, em que o criador do canal era uma pessoa e tocava vários instrumentos. E aí, colocava lá um cara tocando violão, outro tocando piano, só que era a mesma pessoa, tocando vários instrumentos em momentos diferentes, eles juntavam tudo. Eu falei, pô, que irado isso daqui, vou fazer também. E aí, quando eu era novo, lá, tinha 12 anos de idade, eu comecei a fazer isso, muito com os amigos, sabe? Para gravar com os amigos meus da escola, como hobby, aprendi a editar vídeos, a fazer tratamento de áudio, a cortar. E comecei a viver esse ecossistema do YouTube, mesmo que não levando como um compromisso, porque, para mim, compromisso naquele momento era com a escola. Mas, ainda assim, tendo esse hobby que eu gostava de subir para colocar esses vídeos de música, de cover das músicas autorais que tinha com os meus amigos também. E aí, com 13 anos, meu pai faleceu, acabou me deixando uma quantidade de dinheiro que não era muito, cinco dígitos de patrimônio, mas, ainda assim, mais do que uma criança de 13 anos de idade, jamais deveria entrar em contato, ainda mais se diz respeito às circunstâncias com que tive acesso a esse dinheiro. Mas, isso fez com que eu começasse a pensar como que eu teria maior responsabilidade por ele. Porque, bem ou mal, é dinheiro que eu não teria acesso caso isso não tivesse acontecido, essa tragédia. Então, eu queria poder gastá-lo da melhor forma possível. A minha intenção sempre foi como é que eu vou gastar esse dinheiro da melhor forma. Então, dos três anos em diante, até eu chegar nos 18 e, de fato, ter acesso a essa quantidade, o que eu pensava era, tá, beleza, eu quero fazer medicina, provavelmente faz sentido com que eu use esse dinheiro para comprar os equipamentos de uma clínica, de um consultório médico aqui que eu vou precisar. Então, eu vou pagar o doguel da loja por um tempo, né, até aquilo ali rentabilizar e eu poder tocar com o meu próprio dinheiro. Porque eu achava que, no âmbito profissional, era uma coisa que meu pai ficaria orgulhoso em me ver gastando esse dinheiro. Só que eu fiquei em medicina seis meses. Depois que eu, né, fiquei seis meses, eu não conseguia mais aguentar, porque eu tinha uma matéria chamada, especificamente, Saúde da Família, em que tinham aulas que eram práticas, só que no sentido onde a gente unia em grupo, tinha um assistente, né, da saúde, né, para nos acompanhar até subir comunidade carente lá no Rio de Janeiro. Aí teve uma vez que eu subi a comunidade Quintino, e o que aconteceu foi que eu acabei me deparando com a realidade de pessoas que estavam com muita, muita necessidade de atendimento médico, não tinham nem condição de descer do morro para conseguir atendimento no SUS ali. E, sim, eu comecei a ver muita miséria. Por exemplo, o senhor de 80 anos de idade que tinha Alzheimer, tinha sido maldiagnosticado com um tumor, dizendo que era benigno, acabou que a parada era maligna. O cara não conseguia nem dizer o próprio nome, estava na beira da morte sem ninguém para cuidar. Isso foi foda. Tive uma menina de 14 anos de idade que estava grávida, recebeu a gente fumando. A assistente de saúde que estava com a gente, ela acabou falando, pô, mas você não quer que seu filho tenha tempo com você? Você não quer poder ensinar para ele as coisas? Mano, ela encarou basicamente como se fosse uma mãe chata, querendo ditar para ela o que fazer e não fazer, entendeu? E aí, eu olhei para trás quando a gente falou assim, ela voltou a fumar como se não tivesse acontecido. E, pô, uma senhora também, pô, deitada na cama, mal respirando, sem equipamento para conseguir, enfim. Foi muita coisa que eu acabei presenciando ali. Eu trazia essa energia negativa para dentro de casa, ficava me sentindo mal, tratava minha mãe mal, tratava minha irmã mal, porque aquela coisa te carrega, sabe? Aquilo te consome, te corrói. Ao longo do tempo, eu falei, cara, eu não quero isso para mim, porque eu estou aqui há seis meses. Imagina ficar aqui seis anos vivendo isso, fora os outros cinco depois da residência. Eu não quero, eu não estou disposto a viver isso aqui. Passei a admirar muito o médico por isso, porque são pessoas, cara, que conseguem conviver com isso, genuinamente com vontade de ajudar, e ainda tem capacidade, mano, inteligência emocional de conseguir chegar em casa e dar um abraço no filho, botar a filha para dormir, contar a história, sabe? E dar um beijo na esposa. Eu falei, cara, como é que eu vou conseguir fazer isso, mano? Se eu estou chegando em casa desse jeito? É, eu larguei. E aí, depois, aquele pensamento de, ah, como é que eu vou gastar aquele dinheiro, que até então estava muito claro, deixou de existir. Porque não tinha mais consultório médico, não tinha mais clínica, né? Como é que eu ia gastar esse dinheiro agora? Deixei em stand-by, fui fazer engenharia. Mas, eu comecei a pensar, cara, se esse dinheiro não está na poupança, eu já tinha ouvido em alguns lugares, né, por informações paralelas, que existiam outras possibilidades de você investir seu dinheiro que não a poupança, talvez eu devesse procurar como investir melhor aquele dinheiro. E aí, eu fui no YouTube, que foi o melhor professor que eu tive na vida, e procurei, ah lá, como começar a investir. E aí, eu comecei a assistir os vídeos do Tiago, comecei a assistir os vídeos da Cury, do Perini, do Pit Money, do Fábio Holder, todas as pessoas que hoje têm um grande privilégio de chamarem não só de mentores, mas até grandes amigos, alguns deles. e isso fez com que eu começasse a entrar e desbravar esse mundo até então completamente desconhecido, chamado de educação financeira. E perceber que são tipos de conhecimento indispensáveis para qualquer pessoa, independentemente de classe social, independentemente de circunstâncias, porque todo mundo lida com dinheiro. Você pode ser advogado, médico, engenheiro, como minha mãe queria que eu fosse. Como, né? Ou você pode ser, sei lá, mano, gari, bibliotecário, astronauta, o que for, assim. Qualquer coisa. Não sei que você esteja morando numa, sei lá, montanha no topo do Tibete, você tem uma terra autossustentável que você consegue viver. Que é muito improvável, né? E, pô, até para você comprar a terra. Até porque se você estiver no Tibete, você não vai estar assistindo a gente, né? Também tem isso, mano. Então, tipo, assim, a gente vai precisar lidar com o dinheiro, só que a gente não é dado uma aula sobre educação financeira na escola. Ou seja, eu comecei a entender a importância disso daqui e o quão separado era a passagem desse conhecimento para o público que mais poderia se beneficiar dele, que é o público jovem. Então, eu vi a Arcuri, achava incrível, aprendi muita coisa com ela. Demais. Eu vi o livro incrível também. São pessoas que só tem o que agregar no mundo. E o que eu vi, eu falei, caramba, talvez, cara, faça sentido com que eu consiga falar com pessoas que essas pessoas, talvez, não conversem tão bem, assim. Não pela incapacidade delas, muito pelo contrário, são pessoas absolutamente competentes, mas meramente por questão de identificação. Eu falei, cara, eu acho que não tem ninguém que fala que nem moleque, sabe, que fala que nem essa cara de jovem aqui, falando gira, fazendo piada para passar esse assunto. Então, é o mesmo conteúdo, só que passado de uma forma um pouquinho diferente que eu sempre acreditei que pudesse chegar para várias pessoas. Então, eu entendi aqui a necessidade da gente saber sobre educação financeira, mantive essa ideia na cabeça, né, tipo, de se levar educação sobre isso de alguma forma. Em paralelo, cara, eu entrei na UFRJ, que é a Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, uma faculdade muito prestigiada. E você entrou para a medicina mesmo? Eu entrei para a medicina na Souza Marques, que é uma faculdade particular, tá? A minha mãe não tinha condição de pagar, ela pagou uma parte, o meu tio, que é o irmão dela, passou num concurso para se tornar uma pessoa muito bem paga, uma das profissões mais bem pagas do Brasil. e ele falou, Cristine, pode deixar que se o Breno não conseguir de novo passar para uma pública, porque na primeira vez que eu estava na escola, eu só fiz prova para a pública, não fiz nem particular, porque minha mãe não conseguiu pagar por ela. Muito caro, né? É. E aí ele falou, Cristine, pode deixar que, caso ele passe para uma particular, eu ajudo você a pagar. Olha que legal o seu tio. Muito, né, cara. E aí, bom, eu tive, ele me deu o privilégio, de novo, né, minha vida foi uma série de sortes e privilégios, de poder viver esses seis meses na faculdade e descobrir, cara, imagina se eu tivesse ficado três, quatro anos fazendo vestibular para entrar para a pública e depois descobrisse isso daí. Que não gostaria. Pois é, então pude perder só um ano, teoricamente, estudando a mais para conseguir entrar e depois de seis meses eu saí, ele já tinha investido uma quantidade de dinheiro, eu fiquei absolutamente tenebroso em falar para ele que eu ia desistir desse negócio. Que eu ia desistir. Mas ele levou, cara, tudo tranquilo, eu desisti da minha faculdade de engenharia também, bola para frente, a gente consegue tocar isso daí, agora você vai achar uma que seja bom para você. Fui fazer engenharia e lá, cara, foi quando tudo mudou. Porque eu tive a possibilidade de entrar em contato com uma iniciativa chamada de Empresa Júnior na UFRJ. Até já ouviu falar da Empresa Júnior? Eu ouvi falar do rapaz que esteve aqui, o CEO da Jovens. Como é o nome dele? O CEO da Jovens? É, o CEO da Jovens. O que veio com o Krauss? Pois, eu não sei. Para mim, o CEO da Jovens era eu, mas... Não, não o CEO, como que é? Desculpa, esse não é o CEO. O Pedro, o Pedro... Ah, o da Krauss. Ele era da Krauss. Ele era o seu da Krauss. Agora ele é o Head Content lá na Jovens, é que a gente fez uma fusão, né? É, então, você estava bem nessa época de fazer a fusão, mas ele estava na Krauss mesmo, ele mesmo. Isso, exatamente. Agora ele mudou. Ele falou para mim. Então, aí o... O que ele tinha falado? Não, ele só falou que te conheceu lá e tal, que foi uma iniciativa muito legal, né? Exatamente, é. É incrível, porque a empresa júnior é um contexto de empresa, ou seja, você vive numa empresa mesmo, com processos, com time de marketing, com gestão de pessoas, com financeiro, com comercial, com vendas, com... É realmente um ecossistema empreendedor e você tem a realidade de trabalhar em uma empresa, obviamente não remunerado, mas vendendo projetos para clientes reais que pagam com dinheiro real e você vive a experiência do que é você tocar uma empresa. Porque, pô, você é mais um monte de moleque que só tem aluno ali gerindo negócio, o professor não bota dedo em projeto. Nada. Nada, nada, é 100% aluno. Ou seja, você tem muita responsabilidade e você aprende pra caramba. Então, poder viver nesse ecossistema de empresa júnior, no caso do FRJ, que eu tive parte, foi Fluxo Consultoria, que é a maior do Brasil. Isso deu a possibilidade que eu entendesse desde cedo como é que uma empresa funcionava e, principalmente, o motivo pelo qual entender como uma empresa funciona é bom é que você sabe o que fazer com a sua empresa. E quando você sabe o que fazer com a sua empresa, você sabe, cara, por que eu não posso criar a minha? Por que eu não posso fazer isso aqui que eu já sei como é que funciona, eu sei que as pessoas têm que fazer, eu já tô fazendo aqui bem, agora eu posso fazer a minha também. E eu aprendi muito sobre negócios, muito sobre processos, aprendi muito sobre como gerir pessoas, como liderar, como falar, né? Eu, cara, sempre fui uma pessoa muito tímida na minha vida. Dificuldade de falar com as pessoas, sabe, de fazer amigos, sempre fui um nerdzão que nunca tive nenhum arrependimento sobre ter estudado demais, sabe? Sempre quis estudar bastante. E, porque, até então, né, com o discurso da minha mãe e do meu pai, a única coisa que importava na vida era passar uma boa faculdade, nada mais. Então, pra mim, o foco era esse. Ou seja, quando eu entrei na empresa júnior, eu tive que sair completamente da minha zona de conforto, porque, pô, eu tinha da capacitação para as pessoas novas que estavam entrando, eu precisava gerir equipes de novos projetos, porque eu já estava há mais tempo, então as pessoas que estavam entrando precisavam de gerentes, né, experientes para conseguir tocar esses projetos. Isso me deu muito, muita horizontalidade. Poder entrar em contato com conhecimentos que, no caminho padrão, são absolutamente dispensáveis, porque você fala, ah, vai empreender. O que a pessoa vai te falar? Pô, tá problema, tá desempregado, né? Pô, meus pesos mesmo. Porque o negócio aqui é quando você está ferrado, pô, quando você perdeu emprego, aí a pessoa fala, ah, vou abrir negócio. O pior momento para você abrir uma empresa é quando você perdeu emprego, porque tu não tem reserva, tu vai abrir uma empresa para sacar todos os frutos que ela gerar, a empresa vai capengar, você vai falir, é por isso que empreender no Brasil deu errado. Porque as pessoas não sabem como fazer isso da melhor forma. A gente não é dado conhecimento para suprir um gap essencial, estrutural da nossa sociedade de pessoas que estão sendo formadas para trabalhar em empresas versus empreendedores que sabem como gerir empresas. E aí E aí